E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece, também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho uma edição aqui que eu achei um gol de placa clássico, lançamento do Pipoca e Nankin, que é do Cyril Lieron e Benoit Dahan, na mente de Sherlock Holmes, o caso do bilhete escandaloso. Em primeiro lugar, quando a gente põe as mãos nessa edição, a gente já percebe aí, tem um tratamento gráfico muito diferenciado mesmo, e tudo isso aqui, toda essa embalagem aqui, ela faz muitíssimo sentido, porque, obviamente, a gente tem em mãos aqui uma história do Sherlock Holmes, mais uma releitura de um dos personagens mais revisitados da cultura pop mundial e tal. E nesse caso aqui, nós temos uma aventura completa, que na França, é até algo recente, saiu nos últimos anos na França, ele saiu em duas partes lá, mas aqui ele está completo. Aqui você tem essa aventura com começo, meio e fim, e vai sair com uma satisfação ímpar, na minha humilde opinião. Primeiro que, já deu para perceber, a gente tem essa embalagem lindíssima, a gente tem personagens estilizados, maravilhosamente estilizados, na verdade, e quem achou aqui com esse nariz pontudo, esse queixo também pontudo aqui, uma homenagem ao Peter Cushing, sim, é evidente isso, Inclusive, está aqui uma dedicatória ao próprio Peter Cushing, que a gente percebe, obviamente, que os autores têm um apreço por ele. Para quem não sabe, Peter Cushing interpretou Sherlock Holmes em 1959, em um filme da Hammer, O Cão de Baskervilles, depois, depois, em uma série de TV de 64 a 68, e depois, mais um filme para TV em 84. Então, é um cara, assim, que é não somente associado ao professor Van Helsing, nos filmes do Drácula, mas também ao Sherlock Holmes. E aqui, a ideia dos autores, nossa, já é um negócio de louco, porque quando você vê, né, esse título, né, na mente de Sherlock Holmes, ele já meio que dá a letra dessa premissa, que é fugir, né, subverter o tradicional ponto de vista do Dr. Watson, e é entrar na cabeça do nosso protagonista. E aqui, o que eles fazem, né, além desse traço aqui maravilhoso, essas composições, esses ângulos que são fora de série, toda a página, né, e toda a sequência, elas terão uma representação de elementos dos paradigmas mentais do Sherlock Holmes. Falando assim, parece muito complicado, muito rebuscado, mas, na verdade, não é. Essa história é que ela vai lidar com todas as características principais, eu diria, e até essenciais do personagem do Conan Doyle, porque, em vários casos, a gente pega algumas adaptações, principalmente para o cinema e tal, que focam nas capacidades dedutivas, mas acabam deixando de lado algumas outras coisas, né, que foram descobertas, ou melhor, foram aproveitadas muito depois por quem adaptava esse personagem. Como, por exemplo, o vício em drogas, né, no caso, a habilidade pugilística e tal, tudo está aqui. Então, eu acho essa uma obra, eu diria que, mesmo sendo tão nova assim, eu acho ela quintessencial para qualquer fã do Sherlock Holmes. Então, vamos lá, com todas essas páginas aqui, com esses layouts super diferenciados, essa diagramação fantástica, essas representações aqui de alguma coisa que está acontecendo naquele momento com o personagem, tudo isso torna essa leitura, eu diria que envolvente demais. Até porque, pensando que nós estamos adentrando a mente do protagonista, né, e lembrando que cada caso é um novelo a se desembaraçar, os autores, eles têm uma ideia, assim, que é fora de série, que é colocar um fio aqui, através das páginas, né, aonde a gente segue com os olhos e tal, e esse caminho do fio é justamente o caminho dos diálogos também e dos elementos cênicos que a gente precisa prestar atenção. E muitos deles, que precisam de algum detalhe no momento, ele acaba reforçando aqui em algumas partes, tá? Novamente, parece muito complicado de se acompanhar, mas não é. Na verdade, é muito simples e é muito fluido. E é genial, sabe, você ter todas essas representações, né, toda a sequência tem uma representação de como a mente do personagem funciona e tal. Meio que a gente teve algo nessa linha na série com o Benedict Cumberbatch, que tinha aquele lance do palácio mental e tal. Aqui nós temos uma narrativa que vai levar isso às últimas consequências, tá? Então você tem o mapa, você tem aí essas passagens, esses quadros, essas paletas de cores que se modificam justamente para dar o destaque para determinados elementos que a gente precisa prestar atenção, o fio se desembaraçando também. Mostrei aqui só o começo do álbum, inclusive, e aqui já dá para ver que tem algumas ambições estéticas aqui que são grandes mesmo e são alcançadas, não dá para negar. Eu acho um trabalho narrativo que é inovador e eu vou colocar isso aqui na mesma categoria de uma obra que eu fiquei empolgadíssimo no ano passado, que é o Prisioneiro dos Sonhos, do Marc Antoine Mathieu, que saiu pelo Comic Zone. Quem não viu o vídeo, vou deixar aí o card também, o link vai estar na descrição do vídeo. E tem algumas coisas aqui, inclusive, que nem vale a pena eu mostrar, justamente para não tirar a surpresa de vocês. Mas, do mesmo jeito que no álbum do Mathieu, eu comentei que existem jogadas gráficas que não poderiam ser reproduzidas em nenhuma outra plataforma, que não a de quadrinho impresso mesmo, aqui é exatamente a mesma coisa. Eu acredito que o que foi visto aqui, o que eu folhei de páginas, já dá uma excelente ideia a respeito disso. Esse lance do fio não é somente uma questão da estilização dos personagens, é a forma como essa história caminha, como a gente segue ela, e como os autores encontraram uma forma brilhante de mostrar como é que funciona essa mente tão genial quanto é a do Sherlock Holmes. Acredito que eles foram super felizes mesmo. Todos esses elementos que vocês veem aqui, é claro que vocês não estão lendo, não estão acompanhando a história, então não tem como falar se isso aqui realmente flui, mas eu vou falar que sim, flui absolutamente bem. Embora seja uma profusão de diálogos e de elementos, na hora que você começa, você segue isso e tudo isso tem uma sequência muito lógica e muito orgânica. Não se enganem, não imaginem isso como algo mega complicado. É um negócio que acontece muita coisa mesmo, a história é super movimentada, mas em nenhum momento perde o pique, em nenhum momento mesmo. E eu vou falar que, em relação ao álbum do Mathieu também, tem composições que, digamos, você tem aqui a frente da página e o verso. Tem coisas aqui em que uma composição que está do outro lado, ou seja, no verso da página, ela interfere na frente dela. Se bateu a curiosidade, você vai ter que comprar ou pedir emprestado para alguém para conferir, porque eu não vou mostrar aqui e nem teria como, na verdade. E não fica só nisso, não fica só nisso. Enfim, acho que eu já falei bastante aqui, já trouxe comentários sobre as qualidades inegáveis desse álbum. Fora de série, para mim, um dos maiores lançamentos aqui desse ano, e eu acredito que, sim, vou chegar no final do ano e na hora de eu separar meus melhores, esse aqui estará lá, com toda certeza. Isso é um produto mega diferenciado, um produto que, assim, crava ali o potencial narrativo dos quadrinhos, sabe? São autores fazendo, de fato, quadrinhos, não fazendo algo para adaptação, nem nada. Eles estão aproveitando todo o potencial que uma página impressa ou um álbum pode oferecer para qualquer criador. Então, só isso já mereceria aqui todos os meus elogios, mas isso aqui vai muito além porque é muito divertido para fãs e para, sei lá, não fãs do Sherlock Holmes, mas que curtem quadrinhos, curtem inovações, inovações gráficas, álbuns, assim, que desafiam as nossas noções do que é uma belíssima narrativa visual, olha, recomendadíssimo, não há nada, absolutamente uma vírgula para falar mal desse álbum aqui. Então, fica aí a recomendação. Se você gostou do que eu falei, tem o link aí na descrição, tá? Vai fundo, compra. Se você já leu, comenta aí. Se você vai comprar, leia e depois comente aqui também porque isso aqui é realmente é brilhante, é brilhante mesmo e merece que mais e mais pessoas leiam e comentem e conheçam o trabalho aí do Lieron e do Dahan que é fora de série. Inclusive, também é um comentário que eu não fiz no começo, eles aproveitaram a experiência deles como jogadores de RPG, como criadores de campanhas de RPG. Então, isso também faz uma diferença, vocês entenderão quando lerem, tá? Então, é isso. O link para a compra está aí na descrição do vídeo. Mesmo os recadinhos do começo, dá um like aí, por favor, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, se está aparecendo aí na tela, apoia.se barra formigaelétrica. Dá uma olhada lá, vê se você quer ajudar a gente a aumentar nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. Tem programa de recompensas para apoiadores que é muito legal, dá uma olhada lá e é isso. Uma excelente leitura para vocês.